Olá, pessoal! Eu sou a compositora Marina Martins e vou ensinar uns detalhezinhos do Sassimpro pra vocês que eu quebrei muita cabeça pra eu aprender. Antes, eu vou mostrar pra você um trechinho de uma das minhas composições. Vamos lá. Primeiramente, se você não é um filiado, você vai vir aqui e desce até aqui. Aí você entra em contato com esse telefone e informa que você quer se cadastrar no Sassimpro. Você pode fazer isso sozinho, só que é mais demorado, porque você consegue mais rápido que a pessoa te cadastra. Aí você só pede a senha e o login pra você entrar. Você tem que preencher uns formulários e mandar. Aí, daqui pra frente, você pode fazer tudo sozinho. Você vai pedir a senha, vai pedir seu código Sassimpro pra entrar. Vou te mostrar aqui. Quando você já for cadastrado, você vai vir aqui, ó, associados, portal do associado. O meu já tá logado, já tá salvo aqui. Mas, se você for entrar pela primeira vez, você vai pedir o seu login, a sua senha, o código Sassimpro que você vai entrar aqui. Aí, aqui, ó, você vai pegar o código, vai colocar o código Sassimpro que você vai pedir o seu representante do seu estado. Seu CPF, no caso, né? Ou se você usa o CNPJ, é o CNPJ. Mas, geralmente, quando a gente tá sozinho, a gente usa o CPF, né? Cria um nome de usuário, cria o nome, nome de apresentação, que pode ser seu nome artístico, e você vai enviar. Enviou, tá tudo certo. Aí, vai voltar de novo, e você vai clicar aqui. Aqui, ó, como o meu já tá salvo, eu vou tá meio borrada aqui pra não deixar os dados abertos. Você coloca a sua senha e o seu login entra. Aqui, você já tá dentro da plataforma. Vou te mostrar aqui, ó. Minhas obras. Minhas obras quer dizer o quê? O nome das minhas letras que estão registradas. Eu tenho várias, mas registrei só três até hoje. Essa, essa e essa. Tá aqui. Aí, como faremos? Aqui, você vai registrar somente o título da sua canção. Agora, você vai no fonogramas. Fonogramas é onde tá a melodia e a letra, ou seja, o áudio todo da canção, né? Que estão aqui. As minhas também já estão feitas. Aqui, você está vendo a obra, suas obras e os seus fonogramas. Voltando aqui no dashboard. Você vai vir se você quer cadastrar uma obra. Vou cadastrar uma aqui pra vocês verem. Cadastrar obra. Eu venho aqui, ó, em nova obra. E coloco o título da obra. Não sou proféu. Tem um forrozinho que eu tenho. O gênero. Sertanejo, porque eu componho mais música sertaneja. Português, aqui é a data da criação. O que é a data da criação? O dia que você gravou ela. O dia que eu gravei ela foi dia 8 de fevereiro de 2023. Português. A questão da obra composta, você vai deixar marcado, não. A não ser que você pegou um pedaço de uma música existente e pediu autorização, né? E colocou no seu arranjo, na sua música. Aí você marca assim. Se não, você marca não. Tipo de obra composta. É só se você tivesse marcado assim. Então, não tem que marcar nada. Nacional, né? Claro. Instrumental. Sua música não tem letra. É só instrumento. Você marca assim. Se a sua música for completa, com instrumento e voz, você vai marcar não. O tipo de obra. Original ou derivada? Geralmente original, né? Derivada é quase que a mesma coisa da obra composta aqui. Você vai deixar original. Aí você vai vir em avançar. Depois de tudo isso aqui preenchido. Como eu criei essa canção sozinha, eu vou colocar o percentual de 100%. Que ela é toda minha, né? E vou clicar em salvar. É 100% porque ela, fui eu que escrevi ela sozinha. Não tem necessidade de eu colocar um com o autor, porque, como eu disse, eu criei ela sozinha. Você viu que tá tudo certo com o seu cadastramento aqui? Vamos abrir, vamos abrir mais uma vez. Aqui, ó. Original. Proféu, tudo certinho, né? Aqui 100% porque a música é toda minha. Aí eu vou clicar aqui em salvar. Como eu vi que tá tudo correto, eu vou clicar em gerar ocorrência. Depois que você gerou essa ocorrência, se tiver alguma coisa de errado, só quem arruma são eles, os representantes. Aí você tem que entrar em contato com eles pra eles excluírem e você fazer tudo novamente, tá? Clico em gerar ocorrência. Gerou. Ou seja, eu tenho mais um título registrado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui no dashboard. E vou clicar em cadastrar o fonograma. Eu cadastrei a obra, né? Que é somente o título mesmo. Agora eu vou cadastrar o fonograma. Eu venho aqui e clico em novo fonograma. Deixo aqui no não pra ele gerar o ISRC pra mim, que é como se fosse um CPF da música da gente. Agregadora não tenho porque eu prefiro cadastrar tudo aqui. Que a própria Só Simpro gera o ISRC pra gente. Se você fizer no agregador, ela também vai dar uma mordidinha no seu lucro. Então é melhor você fazer tudo por aqui, tá? Aí aqui você vai e coloca o nome da canção que você registrou. Não sou profeo. Vem aqui em pesquisar. Clica. Toma muito cuidado porque eu fui cadastrar uma música minha, um fonograma meu, e eu percebi que tinha mais duas músicas com os mesmos títulos meus. Isso pode dar problema porque é letra de outra pessoa. Aí você confere se é sua canção ou não, tá? Aí você vem e clica nesse Vzinho aqui. Passou pra cá o título, tá vendo? Aí isso aqui vai ser gerado automaticamente. Não se preocupa, tá? Com o ISRC. Data da gravação, dia 8 de fevereiro de 2023. Data do lançamento. Eu vou colocar hoje porque eu ainda não lancei ela. Dia 12. Tipo de mídia. Você vai fazer um CD? Ou vai fazer um Blu-ray? Ela vai ser só digital? Vai ser um DVD? Aí você escolhe o que mais encaixa com o que você vai fazer. A minha é digital, que eu só jogo nas plataformas, não gravo CD. Nem faço, nem fiz DVD ainda. É instrumental? Como eu disse lá no começo, né? Se não tiver voz, é instrumental. Você marca o sim. Se tiver voz, você vai marcar que não. É instrumental. Qual é o tempo de duração da sua canção? Eu vou vir aqui. Vou ver o tempo de duração dela. Não dá pra marcar direito, mas lá no final tá escrito. Comprimento, 3 minutos e 2 segundos. Tem que colocar exatamente do jeito que tá na sua canção, tá? Eu venho aqui e coloco. 0, 0, 0, 3, 0, 2. 3 minutos e 2 segundos. Tem algum selo? Geralmente isso aqui nem é bom mexer. Deixa do jeito que tá. Gênero musical. O meu é sertanejo, né? O meu é sertanejo. Você pode procurar o seu aqui. É nacional. O código só sempre vai gerar automaticamente. Aqui tá tudo certo. Agora aqui. Classificação do fonograma. Ao vivo. Estúdio, live. O meu foi feito no estúdio, né? Aí eu coloco o estúdio. Se o seu foi feito, você olha aqui e vê essas opções que mais encaixam com você. Aqui não abre. Não tem necessidade de mexer. Aqui também não. Aqui também não. Porque é o primeiro cadastro, né? Vai ter mais cadastros. Incluir áudio é só na próxima, tá? Aí você vem aqui. Tá igualzinho o meu aqui. Tá arrumadinho. Vem em avançar. Aqui você viu que ele veio automaticamente a porcentagem, né? Aí eu preciso... Como a minha música tem arranjos, tem cantor, produtor, um monte de coisa, eu tenho que fazer esse cadastro. Senão lá no final vai dar erro. Tá? Eu venho aqui e cadastro outro titular. No caso, tudo sou eu. Então, fui eu que paguei, eu que fiz tudo. Então, é meu. Ninguém patrocinou. Então, eu venho aqui e procuro o titular. Posso colocar aqui, ó. Clique em pesquisar. Apareceu eu aqui embaixo que eu só tenho eu mesma cadastrada. Porque até hoje eu não tenho cooperação de ninguém. Se você tiver um cooperador, vamos supor que você fez a letra. Mas teve um cara que tocou pra você, te patrocinou. E você vai ter que fazer o cadastro dele aqui, porque ele também precisa ganhar a porcentagem dele, né? Porque ele foi meio que um co-autor da sua música, né? Aí eu venho. Categoria, intérprete. Porque fui eu que cantei, né? Subcategoria, intérprete também. Intérprete principal, sim. Eu deixo o automático aqui por enquanto. Aí se der diferença lá na porcentagem, eu venho aqui e corrijo isso. Eu vou vir, depois de tudo arrumadinho assim. Coloquei intérprete, né? Eu venho aqui e salvo novamente. Agora eu tenho eu como produtor fonográfico e eu como intérprete. Agora a minha música precisa de instrumentos. Então vamos lá. Outro titular. Eu venho aqui e clico em titular. Vou procurar outro titular, que é eu mesma, que sou eu mesma. Clico aqui no Vzinho de novo. Aí eu venho. Categoria. Músico executante. O que que eu fiz? Eu sou um arranjador. Aqui eu fiz o arranjo, né? Aqui tá tudo certo. Aqui, tudo certo. Deixa do jeitinho que tá aqui, tá? Aí venho. Você pode ver que aqui já gerou o código só simpro e o ISRC, que é esse código aqui. Como se fosse um CPF da sua música. É uma documentação, uma numeração que é muito importante. Aí você vem em salvar. Mais uma vez. Tudo certinho. Aí você viu que aqui deu 100%, né? Você viu que tá perfeito aqui. Tá 100% aqui. Você vem e faz o mesmo processo de quando registrou. Aí você vem em dashboard. Eu venho aqui em cadastrar fonograma novamente. Eu vou clicar em cadastrar fonograma novamente. Eu vou clicar em cadastrar fonograma novamente. Eu vou clicar aqui. Aqui na minha pasta e vou procurar a música que eu quero subir. Aqui está ela. Clique em abrir. E clico em enviar. Meu áudio está aqui. Se futuramente você quiser, se tiver perdido ela, quiser baixar, tem como você clica aqui e baixa ela. Tudo pronto? Agora eu venho no dashboard mais uma vez. Clico cadastrar fonogramas mais uma vez. Clico aqui, gerar ocorrência mais uma vez. E igual eu te falei, não pode ter erros, porque depois de ter erros, depois que você gerar uma ocorrência, aí é só entrando em contato com eles, para eles cancelarem, ou seja, excluir, e você fazer tudo novamente, tá bom? Gerar ocorrência novamente. E pronto. E pronto. Aqui está. É importante você guardar essa ocorrência aqui, porque se caso você não encontrar ela no sistema, com essa numeração aqui, você pode mandar mensagem para eles, que eles vêem lá se foi realmente cadastrado, se houve algum problema, aí você tira um print, ou então anota o número dessa ocorrência. Como a gente cadastrou ela agora, ela não vai aparecer aqui, mas aqui nos dois, três dias, tem bens que até no outro dia aparece. Tá vendo? Essas aqui estão processadas, né? No caso, já estão prontas. Ou seja, se alguém gravar uma música dessa da gente sem autorização, a gente tem todos os direitos de reclamar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu apanhei muito para aprender isso aqui praticamente sozinha. A representante daqui da minha cidade me ajudou também, muitas coisas, eu mandava mensagem para ela, e ela sempre foi pronta para me ajudar. Não se esqueça de dar uma olhadinha nas minhas letras também, que estão aí nos vídeos abaixo. Eu componho desses meus 14 anos de idade, eu tinha meio que deixado de mão, eu só escrevia e guardava, e de um certo tempo para cá, eu resolvi a investir. Inclusive, no começo, você acha muita pessoa que quer cobrar para fazer o registro da sua música, e não precisa pagar. Você aprendendo, você pode fazer tudo sozinha. E se você não consegue fazer, entra em contato com a representante ou representante do seu estado, da Só Simpro, que eles estão prontamente para te ajudar. pelo menos a minha representante daqui de Goiás, que é capital, aqui em Goiânia, ela me ajuda muito quando eu tenho alguma dúvida. deixe seu like aí e se inscreve no canal que eu vou dar mais dicas de como está mexendo aqui na plataforma da Só Simpro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!